Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Python Café. Eu sou o Aglson Paes e neste vídeo quero conversar um pouco com você sobre editores de texto. Mas antes disso, quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber atualizações, beleza? No vídeo sobre a entrada e saída de dados na linguagem Python, nós começamos a escrever problemas em arquivos de texto. Naquela ocasião, eu utilizei um editor de texto bem simples, daqueles que já vêm instalados no sistema para a gente abrir arquivos TXT. E a principal razão de eu ter feito isso foi te mostrar que você não precisa de nenhuma ferramenta especial para começar a escrever os seus programas. Tudo que a gente escreve e executa como programa não tem nada especial, é apenas texto. É claro que existem algumas regras, assim como existem regras, por exemplo, para você escrever uma redação em qualquer idioma, mas continua sendo texto. Apesar disso, escrever num editor como aquele não é a maneira mais eficiente, mais produtiva de fazermos programas. Existem vários recursos que podem ajudar muito a nossa vida e vários editores que podem nos fornecer esses recursos. Muitos deles, inclusive, permitem que você desenvolva sua própria funcionalidade e disponibilize para dar o uso de outras pessoas. Eu não pretendo ser exaustivo ao tratar desses recursos. Meu objetivo neste vídeo é ajudar quem não está habituado ainda a esse tipo de ferramenta. Por isso, eu vou focar em três recursos em particular que eu acho que vão ajudar muita gente a escrever código. O primeiro desses recursos é o realce de sintaxe, que é o recurso responsável por colar o código que você escreve de modo que você possa identificar facilmente o papel de cada palavra dentro do programa. Você vai ser capaz de identificar palavras reservadas da linguagem, funções, strings e outros valores especiais. O segundo recurso que estamos interessados é o de autocompletar. Está relacionado à capacidade do editor de nos sugerir palavras que já foram digitadas no arquivo de texto e também de nos ajudar a identificar e descobrir o nome de funções e variáveis que já existem no programa. O terceiro recurso está relacionado à indentação, a organização visual do código. Você vai reparar que nós vamos começar a escrever algumas instruções propositadamente com alguns espaços antes. A indentação permite organizar o código visualmente de uma maneira melhor de ler, mais fácil de ler. Em muitas linguagens, ela é apenas um padrão, uma sugestão, uma boa prática que é adotada para melhorar a legibilidade do seu programa. Porém, em Python, a indentação faz parte da sintaxe da linguagem. Ou seja, você é obrigado a indentar segundo um determinado padrão para que as instruções sejam consideradas válidas. Quanto ao editor de texto, eu vou te recomendar o Atom, que é um editor que eu realmente utilizo no meu dia a dia quando eu trabalho em projetos em Python. Se você pesquisar um pouco na internet, vai encontrar as pessoas falando sobre vários outros editores também. Alguns exemplos são Sublime Text, TextMate, Visual Studio Code e também os defensores do BI ou do IMAX. Eu vou deixar um link num artigo complementar a este vídeo, no site Python Café, para a página de cada um desses editores. Você vai poder conferir depois. Beleza? Então, o Atom pode ser baixado nesse site aqui, atom.io. Esse IO é uma sigla em inglês, é leida como IO, que significa Input Output, ou Entrada e Saída, que é exatamente o tema do nosso último vídeo. Logo na página principal do edito Atom, a gente tem um botão aqui para fazer o download da última versão para o seu sistema operacional. Veifique se o seu sistema foi identificado corretamente e clique no botão para fazer o download. Depois de fazer o download, você vai identificar onde está o arquivo, descompactar e fazer a instalação do programa. É um programa comum, normal, instalação sem mistério. Depois de instalar, você vai abrir o programa e aqui está a tela de boas-vindas, que você vai ver na primeira vez que você abrir esse programa. A gente vai ignorar essa tela por agora, porque eu estou interessado apenas em mostrar para você como fazer as configurações relacionadas àqueles três recursos que a gente discutiu antes. Então você vai vir aqui na parte de preferências e vai abrir aqui uma nova tab aqui em cima, em que você vai poder conferir aqui pelo menu lateral andar pelas preferências do sistema. Depois de abrir aqui as configurações, vamos fechar aqui essa aba de boas-vindas para ter mais espaço para você poder chegar melhor. Então aqui na aba de configurações, que é o que você vem aqui na parte relativa ao editor, e a gente vai ajustar três configurações relativas à indentação. A primeira delas é essa aqui, auto-indentação. Verifique se está marcada, se não tiver, marque, porque assim o editor vai automaticamente enserir para a gente constar de correta de espaços antes de cada instrução. Beleza? A próxima é a de soft tabs. Ela fica aqui embaixo. A gente vai marcar essa opção aqui, soft tabs. Ela vai fazer o seguinte, ela vai substituir o tab, quando a gente pressionar a tecla tab, ela vai substituir ela por uma quantidade de espaços. Sim, existe diferença quando a gente pressiona a tecla tab e a tecla espaço. Diferença de caracteres que são inseridos no texto quando a gente pressiona um ou outro. Eu recomendo que a gente utilize sempre espaços. Mas a gente vai utilizar o tab como conveniência para adicionar uma quantidade determinada de espaços. E essa quantidade a gente vai definir aqui na opção tab length. Então é a terceira alteração que a gente vai fazer. Recomendo que você escreva aqui o número 4. Então toda vez que você pressionar a tecla tab, ela vai ser substituída por 4 caracteres representativos do espaço. É como se tivesse apertado o espaço 4 vezes. Então terminada essa parte de configuração inicial relativa à indentação, vamos verificar como é que a gente adiciona os outros 2 recursos que a gente tinha comentado. O Atom funciona com um sistema de pacotes. Cada pacote adiciona uma nova funcionalidade ao editor. Você pode ver que ele já vem com vários pacotes pré-instalados. Você pode verificar todos eles aqui na seção de packages. Então, nós vamos instalar dois novos pacotes. Então você vai vir aqui na seção de install, aqui na lateral. Vai certificar de que está selecionado o package, aqui. E vai procurar por magic python, tudo junto. E aí, quando eu encontrar o resultado da pesquisa, você vai instalar esse pacote aqui. No meu caso já está instalado, então não tem essa opçãozinha azul aqui na lateral. Mas o seu deve estar aparecendo igual a esses aqui de cima. Install. E aí você vai clicar e vai instalar. Isso aqui é um pacote para realçar, né? Um pacote de realça de sintaxe, que vai colar o seu código com padrão de cores parecido com o que eu utilizo aqui. Eu utilizo esse pacote para colar o meu código em python. O outro pacote que você vai procurar, ele se chama autocomplete python. Então depois que encontrar, vai ser esse aqui, autocomplete traço python. Mesma coisa. O seu deve estar aqui para instalar. Você vai clicar e vai instalar também. Ele é um pacote bom de autocompletar, de boas sugestões para quando você estiver escrevendo o seu código em python. Além desses pacotes de funcionalidades, também existem pacotes de temas, pacotes que mudam o visual do editor, que você pode procurar aqui nessa seção de temas. Existem pacotes de temas de sintaxe, que mudam a parte visual da área de texto. E existem pacotes de temas de interface, que mudam realmente essa parte de interface aqui do editor Atom. Então você pode procurar esses temas aqui, também na seção de instalação, porém selecionando temas nessa parte aqui em cima. E depois de baixar eles, para você modificar o tema atual do editor, você vai vir aqui na parte esquerda, na lateral, e vai clicar em cima de temas. E aí vai aparecer aqui para você os pacotes de interface e os pacotes de sintaxe que você tem disponível. Então eu utilizo aqui um pacote que já vem no Atom mesmo, esse One, Dark. Eu prefiro temas escuros, mas teria também opções de, por exemplo, Atom Light. Está vendo que eu mudei aqui na sintaxe e não mudou tanto aqui na interface. Mas se eu botar aqui o Atom Light de interface, ele muda bastante, fica bem claro. O meu tema preferido é o Cobalt, é um tema azul, que eu encontrei quando eu utilizava o TextMate. Eu acho ele realmente muito bonito. Mas infelizmente eu não encontrei nenhuma cópia que fosse tão boa quanto a original do TextMate. E aí eu acabo utilizando o OneDark mesmo. Uma pena. Bom, espero que você tenha entendido o propósito de você ter uma boa ferramenta para escrever código. Mas ao mesmo tempo tenha claro em sua mente que tudo que a gente escreve é texto comum. Você não é dependente dessas ferramentas. Você pode programar até mesmo no seu caderno, enquanto você está dentro de um ônibus ou na fila do pão. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, quando eu precisava resolver um problema, mas não tinha um computador à minha disposição. É claro que você vai precisar transcrever tudo isso depois para um arquivo, para poder executar. Mas vai ser muito mais fácil você copiar uma solução que você já preparou anteriormente. Você pode utilizar a ferramenta que achar melhor para programar, para escrever o seu código. Mas a partir de agora eu vou começar a utilizar o átomo nos meus vídeos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo para dar aquela força. Não esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Ah, lembrando que existe um artigo complementar a esse vídeo lá no site de Python Café. Confere lá depois. Muito obrigado. Até a próxima.